Palavras ao vento. De volta no estúdio. Cláudio Bier toma posse hoje como presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. A repórter Gabriela Dias acompanha e traz informações ao vivo. Boa noite, Gabriela. Oi, Sérgio. Ótima noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha em mais um Banho de Cidade. Noite de celebração aqui na zona norte de Porto Alegre, na sede da Fiergues. Cláudio Afonso Amoretti Bier, que ocupava uma das vice-presidências da Fiergues, assume nesta quinta-feira como presidente. Ele vai liderar na gestão que vai até o ano de 2027. Bier também já esteve à frente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado e ainda é diretor-presidente do Grupo Masal, que adquiriu no ano de 1983, quando recuperou financeiramente a empresa. Ao presidir a Fiergues, o industrial também passará a administrar o Serviço Social da Indústria, o SESI-RS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai-RS, e o Instituto Elvaldo Lodi, do Rio Grande do Sul. O novo presidente promete levar adiante projeto de criação de zona franca no Estado gaúcho. Bier não detalha como será o projeto, mas assegura que ele será trabalhado. Segundo ele, em coletiva de imprensa na manhã de hoje, o Mercosul não deu certo e o Centro-Oeste está crescendo muito. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm vantagem muito grande em relação ao Rio Grande do Sul em função da localização. Estão presentes hoje aqui no evento entidades de diversos ramos da economia estadual, assim como o governador Eduardo Leite, representantes do governo federal e da Conferência Nacional da Indústria. O evento deve começar em instante, está marcado para as 7 horas da noite. O pessoal já está chegando, se sentando e daqui a pouquinho começa a cerimônia aqui na Avenida Assis Brasil. Sérgio. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Depois da semana com as temperaturas mais...